Vocês que acompanham o canal Francisco Nunes, nós agora vamos dar uma voltinha aqui em Campa Alegre. Vamos observar aqui uma casa para a gente fazer uma surpresa e dar uma cesta básica. E você aí acompanha esse vídeo aí. Vamos ver quem foi a pessoa que recebeu essa cesta básica. Avisando aí também que você continue esse vídeo aí vendo, assistindo esse vídeo aí, deixando seu joinha, se inscrevendo, dando seu like. A gente já deu uma visitada aí no lugar, a gente já olhou, vocês vão conferir aí no vídeo. E em seguida a gente vai fazer a entrega da cesta básica. E vocês aí acompanhem aí nesse vídeo aí no canal Francisco Nunes. Um grande abraço a todos vocês e vamos para a entrega dessa cesta básica. Me acompanha aí, vem comigo. E aí 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 Galera Hoje o canal Francisco Nunes Vai fazer aqui a entrega de mais uma cesta básica. E dessa vez a gente veio para o povoado de Campo Alegre. A gente vai entregar aqui essa cestazinha hoje aí a um pessoal. Ali é um Um pessoal que a gente vê que tá precisando. Então o objetivo do canal é esse. E dessa vez a gente também quer agradecer também É o nosso amigo aí também que patrocinou aí essa cesta. É o nosso amigo Paulo Júnior. Um grande abraço aí meu amigo Paulo Júnior. É obrigado aí pelo patrocínio. E acompanha aí Nesse vídeo aí a gente vai fazer a entrega dessa cesta básica aí. E vocês acompanhem aí. Vamos ver quem foi que recebeu a cesta básica do canal Francisco Nunes no dia de hoje. Vem comigo aí. Um grande abraço a todos. Me acompanha. resolution the Um grande abraço. Olha só gente.. Música Galera, no vídeo de hoje como a gente Prometeu fazer a entrega De uma cesta básica Então a gente já estamos aqui com o pessoal Que vai receber a cesta básica Aí no canal Francisco Nunes E a gente agradece Aí a todos vocês que acompanharam esse trabalho Vocês que estão nos acompanhando A gente está aqui passando Aqui ao pessoal a cesta básica E a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos acompanham A gente vai passar aqui com o pessoal Tira a foto aí pra nós É isso aí gente, a gente fica feliz em saber Que essa cesta tem chegado a direção certa As pessoas certas Que realmente precisam E esse é o objetivo do canal Francisco Nunes E que a gente possa continuar sempre fazendo o bem E sempre ajudando a quem precisa Um grande abraço a todos vocês aí Fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser